Crisântemos brancos e amarelos são usados no arranjo a seguir. A base é uma gamela e o suporte é a espuma floral. Fixe folhas de cheflera, cobrindo bem a base. Em seguida, fixe aspargos e depois os crisântemos, harmonizando o verde, o branco e o amarelo. Se quiser colorir ainda mais, coloque margaridinhas bem coloridas. Se quiser dar mais leveza, coloque uns galhinhos de gipsofila e se encante com mais este delicado arranjo. Rosas e mais rosas. Ela é mesmo a rainha das flores, com sua exuberante beleza e o seu suave perfume. Porém, rosas têm espinhos que devem ser retirados um a um. O excesso de folhas também deve ser retirado. O tamanho do caule deve ser sempre o dobro do tamanho da base do vaso. Aqui, as rosas são fixadas sempre primeiro nas laterais da espuma floral, o que vai determinar um arranjo mais aberto. Procure sempre adequar as hastes com uma tesoura, circulando toda a espuma. A seguir, vá preenchendo a parte de cima. Coloque muitas rosas, porque este arranjo é generoso como a paixão. O toque de leveza aqui é dado pelos galhos de avenca, que são colocados nos espaços vazios. A beleza vibra em cada rosa e a mesa fica linda, plena de energia. Bolaforward. A Scuse. A Bolação. A Bolação.